De 4, de 4, vai pirais, 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 de 4, Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento, rebolando Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Vou jogando uma jaca nele e rebolar bem gostoso Vou jogando uma jaca nele e rebolar bem gostoso Sente, quartão , quartão Vai piranha Um orgulho torto Novinho Quatro Jasker, ficarim Quatro No colo do colo do Vukimau No colo do Vukimau Eu sento rebolando, chamando seu nome Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Vou jogando uma jaca nele e rebolar bem gostoso Vou jogando uma jaca nele e rebolar bem gostoso Eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho